Olá! Hoje a ideia é mostrar como fazer um curral ecológico. Você sabe que os pneus velhos, quando descartados de forma errada, podem poluir e até mesmo atrair vários tipos de insetos, não é verdade? Então a ideia de hoje é transformá-los em um curral ecológico e econômico. O curral ecológico preserva a natureza e proporciona a economia por ser elaborado com pneus usados. A dica pode ser utilizada de forma permanente, em reformas ou até mesmo para iniciantes na atividade de manejo de animais. Pneus velhos e usados podem ser sinônimos de inutilidade, mas na agropecuária pode auxiliar o produtor no dia a dia a partir da construção de um curral ecológico. E o melhor de tudo, que ele pode ser confeccionado com um custo quase zero, pois os pneus você pode encontrá-los por aí, em borracharias, oficinas mecânicas. E para fazer, basta retirar a lateral do pneu. Utilize a parte central para fazer as paredes apoiadas como as tradicionais tábuas para forrar o espaço. Necessitando apenas dos pilares para sustentar esses pneus, que serão o revestimento interno. E para isso você pode usar os mourões de madeira. Além da economia com cercas e arames, ou até mesmo plantios de árvores, o produtor auxilia com a preservação da natureza e até mesmo com o combate ao mosquito, a Aedes aegypti. Outro ponto positivo do curral ecológico é o conforto que proporciona aos animais, pois evita machucados e feridas a partir de arranhões, pois os pneus amortecem o contato com a cerca. E mesmo que você não seja produtor rural, você pode utilizar essas ideias para implementar no seu quintal, no seu jardim. Que tal? Comente aqui embaixo o que você achou. Deixe o seu like no vídeo, se foi importante para você. Se gostou dessa informação, compartilhe com mais pessoas. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro com mais ideias legais. Tchau, tchau!